Primeiramente, fora presidente! Corpo da Égua 2017! Égua, mano, eu bem que te avisei! Otário, coxinha, caiu no ponto da carochinha Coxinha, otário, caiu no ponto do vigário Otário, coxinha, caiu no ponto da carochinha Coxinha, otário, caiu no ponto do vigário Queria saber que a elite não deixou Foi imbecilizado, pega um clã usurpador E hoje vergonhado, não bate mais panela Nem veste a camisa amarela Otário, coxinha, caiu no ponto da carochinha Coxinha, otário, caiu no ponto do vigário Caiu a ficha do almofadinha Depois que congelaram seu salário Agora sua aposentadoria vai ser O que constava o seu obituário Xingava e gritava, batacumba Puxava o saco do juiz do pano espalho De novo vai prova da mortadela O Égua vai ficar desempregado Otário, otário, coxinha, caiu no ponto da carochinha Coxinha, coxinha, otário, caiu no ponto do vigário Ça, dois lá, sai, caiu no ponto do vigário Tchau, dois lá, sai, caiu no ponto do vigário